Fala, meus amores do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Bom, meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nessa videoaula de hoje eu estarei ensinando a vocês como que eu furo os meus bojos. Então, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Nós vamos precisar de um bojo, tá? Agulha ou agulha de tapeceiro, né? Essa aqui é uma sugestão. Eu tenho essa aqui também, ó. E tem uma agulha de crochê bem fininha. Essa aqui é a um milímetro, tá? Mas tem mais fina que essa. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Bom, meus amores, para furar o bojo eu furo da seguinte forma, tá? Eu pego aqui, ó, ou essa agulha ou a agulha de crochê. Eu vou fazer com essa agulha aqui para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui, ó. É simples, ó. Cuidado para não furar. Vejo mais ou menos a distância que eu quero. E vou furando. Sempre com cuidado para não furar o dedo aqui atrás, tá? Vocês podem furar assim, se vocês já tiverem assim mais facilidade de ver a distância. Se vocês tiverem dificuldade de furar a mesma distância, vocês venham com a caneta ou com lápis. Eu peguei aqui a caneta porque é o que eu tinha aqui na mão. E vem dando furinho. Ou, vocês veem, vocês peguem uma caneta ou um lápis e venham assim marcando. Se vocês também tiverem dificuldade de marcar com a olho nu, vocês podem medir com a regra. Mas eu não acho que seja necessário, não. Depois que vocês fizerem essa marcação, ó, vocês vêm com a agulha, todo cuidado aqui para não se furar, e vão furando. Aonde vocês marcaram, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó, por toda a volta do bojo de vocês, tá? Bom, meus amores, olha como ficou, tá? Ficou todo marcadinho. E assim... Bom, meus amores, olha, estou continuando aqui a furar, ainda estou com a agulha de tapeçaria, essa aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como eu furo com a agulha de crochê. Venho aqui, ó, faço as marcações, se tiver necessidade, ó. Venho com a agulha, ó. Com a agulha de crochê eu já acho mais... Você tem que entregar mais uma força. Com a agulha de tapeçaria fica mais fácil. Mas aqui é só para vocês verem. Aí vocês vão ver o que vai ser melhor para vocês, tá? Vocês podem observar, ó, que entrega uma força, pode até danificar o bojo. Então, acho melhor vocês furar com a agulha. Olha como ficou, meus amores. Todo furadinho, ó, pronto para vocês fazerem um contorno dele, tá? Bom, meus amores, foi essa a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e sugestões. Compartilhe meus vídeos e se inscreva no meu canal. Beijos e até o próximo vídeo.